O que somos, diz pra mim, o que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, cê, ó Sou ausência, causa beijo e nem cê me Percebi isso um ano, depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom, que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltou no vídeo o que tu pode Tico um monte de ladinho falando sobre tinha as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Nossa conexão não tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Obrigado